Inicialmente eu quero me associar ao pronunciamento do presidente quando fez referência aqui ao ex-senador, governador, ex-prefeito, que realmente honrou esse Congresso Nacional e que sempre foi uma referência para todos nós, um candidato que disputou com muita honradez, com muita postura também à presidência dessa Casa, teve o nosso apoio, que foi o ex-senador Luiz Henrique. Homem habilidoso, um homem conciliador, teve junto de V. Exª um trabalho exemplar para que chegássemos a um acordo final na redação de um dos códigos mais importantes que nós aprovamos no Congresso Nacional, que foi exatamente o Código Florestal. Como outras participações de todos os temas polêmicos e importantes, Luiz Henrique sempre teve uma posição altiva, corajosa e se posicionando de acordo com aquilo que a sua consciência determinava. Sr. Presidente, agora realmente eu passo a discutir o mérito do meu pronunciamento na tarde de hoje. Deixar claro a todos que nos escutam e que nos assistem pela TV Senado e a Rádio Senado, que o processo de impeachment da Presidente da República Dilma Rousseff não padece de nenhum pecado original. É importante que seja dito isto com muita clareza. Primeiro, porque na parte formal foram cumpridos todos os prazos. Oportunidade à defesa, a todos que defendiam a posição da Presidente. Ao contraditório também foi aberto todo o espaço. Em relação à parte da materialidade, foram buscadas provas que realmente sinalizam indícios fortes de materialidade, como também de autoria. Os prazos cumpridos, exatamente como determinou o Supremo Tribunal Federal. Temos que reconhecer o trabalho habilidoso do Presidente da Comissão, o senador Raimundo Lira, que com a sua posição ali cada vez mais de contemplar a todas as questões de ordem, todas as solicitações pela ordem. Ele realmente cedeu o espaço até acima do que o regimento da Casa autoriza, mas sempre tentando buscar o entendimento. Mas eu avanço nessa tese para dizer que este assunto precisa chegar ao fim. Chegar ao fim sem que tenhamos chicanas montadas no decorrer do processo. Um do que nós assistimos ontem é algo deprimente. É algo que mostra que o Presidente da Câmara dos Deputados, como disse aqui nessa tribuna, ele não tinha sequer conhecimento do que ele estava assinando. Ele não, se fosse aqui interpelado por nós, ele não conseguiria sinalizar um dos pontos que ele ali colocou tentando anular as sessões do dia 16 e 17 do mês passado, onde nós tivemos ali admissibilidade do processo contra o Presidente da República. A situação foi realmente vexatória. Nós temos que enaltecer a posição do Presidente Renan, que com muita tranquilidade, mostrando da sua posição com imparcialidade. Como disse ele por várias vezes, que gostaria até que esse processo não tivesse chegado aqui ao Senado. Mas pela vontade da população brasileira e pelo sentimento de toda a grande maioria de deputados e também de senadores, essa matéria precisa ser discutida e chegou nessa Casa e tem que ser avaliada, sim, diante de um processo grave e um momento delicado da vida nacional. Mas o que é importante é que ele colocou ali, mostrando com toda a fundamentação regimental, também da legislação, o quanto aquele ofício por parte do Presidente da Câmara, o senhor Valdir Maranhão, desrespeitou a democracia brasileira, desconsiderou a importância de um Presidente da Câmara dos Deputados, que sem dúvida alguma é o primeiro na linha sucessória do Presidente da República, depois do Vice-Presidente. É algo que depõe contra todo o Congresso Nacional. Lógico que alguns tentaram reagir, mas reagiram constrangidos, porque viram que realmente aquilo é uma peça montada pela Advocacia Geral da União, pelo advogado Zé Eduardo, pelo também não menos competente advogado e constitucionalista governador do Estado do Maranhão. Enfim, o que nós vimos foi uma peça elaborada na madrugada em que ele deu conhecimento ao meio-dia. E veja o senhor, quando chega próximo de meia-noite, o Brasil estarecido recebe um novo ofício. Um ofício desconsiderando o que ele havia considerado, ou seja, tipo viúva porcina, foi sem nunca ter sido. Depois, um ofício ao Presidente Renan Calheiros, dizendo que desconsiderasse também ao cancelamento das sessões que haviam ali retirado a votação ou anulada a votação do impeachment da Presidente. Mas isso, sem dúvida nenhuma, foi, ou seja, sofreu desdobramentos gravíssimos. Eu quero chamar a atenção exatamente para um ponto que é relevante, que é exatamente o que uma ação irresponsável, inconsequente, criminosa de um Presidente da Câmara dos Deputados, que não conhece a liturgia e a importância do cargo, que cede a pressões de terceiros para ser um tarefeiro do Palácio do Planalto. Qual é que são as consequências advindas diante de tudo isso? São consequências gravíssimas. A Presidente da República, ao dar conhecimento as pessoas que lá estavam reunidas com ela no Planácio, passou a disseminar um processo com efeito manada em todo o país, onde principalmente sindicatos e o MST passaram a agredir a todos e a tudo. O que nós vimos foram invasões em propriedades, seja urbanas, sejam rurais. O que nós vimos foi a interrupção das rodovias em vários lugares do país, cidades também bloqueadas. E vejam a maneira como eles utilizam, puxando ali, trazendo pneus usados e incendiando, ampliando cada vez mais a dificuldade do cidadão poder chegar ao trabalho. Conversava agora há pouco com o prefeito de Salvador e ele me dizia que foram dezenas de acessos à cidade que foram também interrompidos. Mas é impressionante o quanto o governo está perdendo o equilíbrio, a importância de manter o discernimento em não entrar num jogo que estigmatizou cada dia mais o PT e que, por parte da sociedade brasileira, aumentou enormemente a repulsa a esses atos e a esses métodos utilizados que o Brasil não admite mais. Vejam, senhores, o que estão fazendo nas rodovias, além de poluir o meio ambiente, incendiando ali pneus, também utilizando faixas e também de desrespeito às ações do Congresso Nacional, tentando rotular um... Como se estivesse ali, sendo donos da verdade, imunes a qualquer legislação, que, no entanto, quando os caminhoneiros reivindicaram que tivessem a condição de renegociar suas dívidas induzidas pelo governo a comprar os caminhões, a presidente baixou a medida provisória e mandou prendê-los. No entanto, o MST e os sindicatos estão fazendo isso no Brasil e a lei não é cumprida e nós não vemos ninguém tomar nenhuma atitude em prejuízo do Brasil. Mas o mais grave, eu pensei que nós jamais assistiríamos um quadro tão deprimente quanto este. Ou seja, dois aqui, soldados dragões da independência, ali fazendo a vigilância da rampa do Palácio do Planalto e atrás, toda a área invadida com panfletos, faixas, transformando o salão nobre do Palácio do Planalto como se fosse um centro de diretório acadêmico. Nunca imaginei que nós chegássemos a isso. O salão nobre do Palácio do Planalto sendo invadido e sendo transformado ali num momento ou numa reunião de mobilização contra aquilo que a Constituição prevê e que as normas também do Parlamento estão autorizadas, que é exatamente votar o processo de impeachment da Presidente da República. Sr. Presidente, eu encerro dizendo que é um momento delicado e espero que o governo não utilize mais dessas ações ameaçadoras, agressivas, violentas, como tem patrocinado em todo o país. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que me foi concedido.